Alô, alô, alô comunidade, pé na rede aqui, olha só, recado muito importante antes desse vídeo aqui, presta bem atenção Domingo agora vai ser o nosso primeiro domingo sem comentando histórias Mas calma, você é ruim? Não, não, é bom, é bom, tem um motivo muito especial, fala pra nós, Rominho É a primeira vez que a gente vai lançar uma esquete, uma cena que a gente gravou no teatro A gente gravou? Na mesma peça que participou, o Melhores do Mundo esbarra-bix, eles não vão aparecer Toma, toma Vocês vão ver o brilhantismo de nossas atuações Nossa, só atores, aqui é só atores, esquema mutantes da Record Então fica ligado, domingo vai ter uma esquete, uma cena do Empena Rede sobre toque, transtorno obsessivo compulsivo O bagulho vai ser doido, espero que vocês gostem desse formato aí e tamo junto Depois volta comentando histórias normal, hein Sim, senhor Esse domingo especial Finalizade, logo logo volto também Yeah Tô animado, tô animado, tá acabando o corona, falou! Minha gente brasileira, eu sou o Vitor Camejo Eu sou o Rominho Braga Eu sou o Murilo Couto Eu sou o Osmar Campbell, nós somos o Empena Rede Hoje comentando histórias com o Marley Cevada Marley! Marley! Marley, Marley! Marley! Marley, Marley, Marley! Marley, Marley! Sensacional É o físico que não tem amigo. Tá bom, tá bom. Alguém tem um tio que assiste a Praça Nossa? Alguém tem um porteiro que assiste a Praça Nossa? Vão ganhar o Jequiti. Mas na que história você trouxe pra gente hoje? Olha, pelo tanto de idade que eu tenho... Pela roupa, tu vai falar o dia que eu virei o dono de Trump. Dono de Trump. Que engraçado. Não tem rarozinho, mas eu achei. Não, mas assim, eu já tenho muita história pra contar por conta da minha idade. Mas tem uma especificação. Que é isso, Lovinha? Especifica. Que eu passei uma tarde com a polícia e no mesmo dia, à noite, eu estava com ladrões. Caralho, normalmente é o contrário, né? Passa uma tarde com o ladrão e depois explicando pra polícia. Isso foi. Em 96... Vocês não eram nascidos? Em 96... 96... Ano da Olimpíada de Atlanta, 96. Foi. Eu não sou boa de ver. O Wikipedia veio hoje, galera. Eu estava na praia com os meus amigos, uma amiga minha... Os amigos traficantes. Minha amiga. Descendo do morro... E nessa época, eu ia falar, eu pintava o cabelo. Eu sempre pintei o cabelo, mas eu que pintava em casa. Então era... E era eu e uma amiga. Bem marginal, eu fazia... Papel crepom, né? Era bem isso. Papel crepom. Não, era aquelas que... Água oxigenada. Não, sabe aquelas que fiam na toca e tem uns furinhos, anguleadas, sabe? Ah, luzes, né? De fazer luzes, é. Eu fazia muito, aí caiu tudo. Eu fazia... Era bom nisso aí. Era bom tudo. Ou já só bater uma luz que já reflete. Já reflete. E virou um refletor. Aí você pinta um moncego aqui, eu viro bate-sinal aqui. Vira aqui. Não dá. Eu fazia na minha amiga... Olha que pobreza. Não, eu fazia na minha amiga... É gentil, né? A gente era piveta. Eu fazia na minha amiga e ela fazia em mim. E a gente foi pra praia. Da adolescência, assim... Não, é assim. É um troca-troca da adolescência, de meninas. Aí eu cansei de fazer luz. Eu falava pra ela, eu vou pintar meu cabelo, mas... Aqui atrás é ruim de você passar sozinha, né? Meu cabelo é castanho escuro. Tu me ajuda aqui atrás? Me ajuda aqui atrás. Mete o pincel aqui atrás. E eu falei, Gabriela... A gente foi pra praia, foi pra Periwib. Aí eu falei, Gabriela, eu vou levar tinta. Você pinta pra mim? Eu comprei aqui um balde de souvenir. Pinta aqui pra mim. O que que aconteceu? Eu pinto. A gente tava de boa. Eu sempre fui muito brincalhona. Pintou meu cabelo. Tava eu, a Gabi, a Cintia, o Binsky... E mais uma pessoa que eu não conheço. O Binsky? O Binsky era um pincher? É Binsky? Binsky? Alexandre, o apelido dele era Binsky. Binsky. Mas por quê? Não sei, eu não sei. Era Binsky. Eu fiquei sabendo que ele... No terceiro ano, eu chamo ele de Binsky a vida inteira no terceiro ano. Já conhece, já... Aí, beleza. A gente tava lá, eu pintei meu cabelo. Ela pintou meu cabelo. Vou lavar. Deu tempo certinho, loirinho e tal. Vou lavar. Só que na casa do Binsky, na praia, tinha o chuveiro. O chuveirinho. Tinha chuveiro? É o chuveirinho de fora. É o chuveiro de... De quando você volta da praia, sabe? Era um caracol, assim, ó. Você tinha que entrar pra poder... Então ninguém te via. E ele fazia uma poça, assim, no chão. Caralho. E eu tô lavando o cabelo. Era um labirinto. Chuveiro labirinto. Tava a Gabi, a galera... E fazia uma poça. Tinha uma galera... Oi, moço. Tinha uma galera... Ai, que incrível. Não parece que... Não tem? É nóis, mano. Alô, alô. Tá adorando. Olha, você deu cachimbo. Que engraçado. Os amigos do sangue. Tá gritando. É a mina. É muito engraçado que de vez em quando eles jogam pedra e só pegam a galera aqui. Tá muito divertido. É hora de risco ali, né? Eita, ela mostrou os pés. Gostou. O que que eu tava falando? Ah, então. Na hora de lavar o cabelo, fazia uma poça. Então eu tava lá. A galera, eu falei, ah, vou fazer graça. Eu comecei a bater o pé na poça e pareciam uns tapas, assim, ó. Aí eu comecei, para mãe, para mãe, para mãe. E aí eu comecei a fazer a voz da mãe. Eu escutei minhas amigas rindo e eu comecei, cala a boca, desgraçado. E não sei o que. E eu comecei a dar porrada e bater e chorar. Só que eu escuto. Aí eu vira, eu colocava a cabeça assim pra fora. Eu colocava a cabeça pra ver. As minhas amigas estavam rolando. Falaram que idiota. Elas estavam imaginando. E batia. E dava, e dava. Não, eu tô gostando. Não, e tudo bem. E eu bater, né? E eu bati. Então eu pareci... Eu sou o Paulo? Sou o Paulo! Tudo bem? Então, escuta isso. Aí, beleza. Ele veio pra isso, sabe? Ele veio pra isso, né? É. Aí. Tudo bem, então? O Paulo já tá com o pau durão. Aí, vai dar uns tapas. Aí, vai. Isso. Isso. A mamãe, né? A mamãe chegou. Tá aqui. Não. Me interrompe agora não, Marley. Continua. Vai. Bate na cara dessa danada. Em 96, eu só tinha 70 anos. Então vai. Naquela época, eu ficava, né? O seu Paulo tava voando ali naquela época. Ficava de baldo. Tava dando tapa com o ovo já. Beleza. Pintei o cabelo. Falei, Gabriela, você seca. Cara, é que essa alça aí, moleque. Será que eu tô vendo o bolo? Passou o ovo do seu Paulo. O ovo do seu Paulo? Ah, foi um assunto paralelo aqui. Foi um assunto paralelo aqui. Foi um assunto de repente. Foi essa paralela. Não, desculpa. Foi essa paralela aqui. Tá no joelho, né, Seu Paulo? Tô brincando. Tô imaginando o seu Paulo fazendo ovo cópter. Tá bem. Ah, pronto. Aquela brincadeira que batia as bolas assim. Tá, 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 tá. Vocês lembram dessa? Batendo. Que bonzinho. Vamos parar de falar. O famoso Paulo Bol. Paulo Bol. Seu Paulo é o maior consumidor de stand-up nacional. Campina a sábado de páscoa grande, Seu Paulo. Tá em todos os seus lugares. A gente tá aqui hoje. Pode levantar um pouquinho, Seu Paulo. Vem aqui só pra galera te ver. Vem, vem, Seu Paulo. O senhor assiste a Praça Nova? Sim. Ele é o Carlos Alberto. Ele é. Que bonitinho. Seu Paulo, você não vai pintar o cabelo? Não, meu. Mas o senhor não tá com o saco cheio de cabelo branco. Ó, o saco cheio ele tá. Não reparei. Não reparou, né? Não dá, não dá. É só fazer assim com o saco e eu... Tô brincando. A barriga não deixa. Brincadeira. Mais respeto, né, gente? Que bonitinho. A gente não vai... Ô, Paulão! A gente não vai criar... O Rodrigo Fernand, o Jacarevangueira, ele falou que a gente tem que criar o... O Guia Seu Paulo da comédia stand-up. É. Folha de Seu Paulo. Ele é tão fofo, gente. Folha de Seu Paulo. Você não é casado? Separado? Hum... Olha aí. Não ilude, velho. Tá solto na pista. Ele é rico, tá, gente? Quem quiser. Tô brincando. Tá louco pra ir pro Canadá. Tô brincando, tô brincando. Não, tô brincando. E por que que eu tava... Então, posso... Vamos lá. Tá bom, banheiro. Ah, então. Aí, lavei. Normal, ok. Não deu... Falei, Gabriel, faz uma escova, porque eu quero subir. Eu ia pra passar na casa da minha avó. Eu ia subir no mesmo dia. Eu queria subir com o cabelo bonitinho e tudo tal. Então, eu não bebi. Não fiz nada. Então, eu falei, eu quero bonitinho. Então, eu falei... Defina... Ah, 96, né? Aham. Aquela época doida. Aquela época doida. Os anos 90, né? Bebi, não assaltei o caixa eletrônico. Não, então. Aí, eu falei, Gabriel, você faz uma escova? Ela falou, faz. Ela fez a escova. Passou um colenho. Não, começou... O neutrox. O neutrox. Ela começou a fazer escova. Os caras sabem pra carar de shampoo. O pior sou eu saber, né? Pra dois carecas, vocês estão sabendo muito de shampoo. Eu tive um passado, cara. Cabeludo, cara. Vem aqui. A minha mãe é cabeleireira. O quê? O homem falou isso como se fosse uma cantada. E chegou... Minha mãe é cabeleireira. Pode ver, hein? Pode ver. Se eu pegar esse teu cabelo, eu deixo ele lindo. Tu vai ver. Vem cá que eu vou te fazer uma balaiagem. Estico ele todinho. Eu nem entendi. Vou deixar teu cabelo que nem eu sou. Liso. E aí? Aí ela prendeu meu cabelo, começou a fazer escova, bateu na porta lá. Aí o meu amigo Binsky foi abrir. Aí ele entrou e falou... Gente, a polícia... A polícia... O Binsky... Não, o Binsky é uma pessoa. Caralho, com esse nome eu não consigo imaginar ele como pessoa mais. De vez em quando ele lambeu, vai pro saco. Pra mim eu imagino ele mais fácil como Chewbacca do que como... Não, pra mim é o BoJack Rossmann. É o BoJack, é o peanut butter. Eu vou falar Alexandre então, o Alexandre Binsky. Não, agora é o Binsky. Galera, a polícia tá aí, porque... Eu tô sem coleira, sacanagem. Eu não tô vacinado, eu morro de um cara. Eu vou mijar no carro deles, hein. Me segura. Mas ele falou assim, ou ele jogou e falou... Caralho, polícia, polícia, polícia. Caralho, vai pra polícia. Meu Deus. E começou a se mijar enquanto ele tava falando. Meu Deus do céu. Eu tô muito feliz com a polícia. Polícia. Salda. Flamei o cachorro. Tava buscando o graveto que tu jogou pra mim. Aí, Flameu, ele quer entrar aqui porque ele acha que tem uma mãe e tem alguém batendo. E aí eu comecei a rir achando que era... Aí vocês botaram o disco do Naldo. Aí eu falei assim, aí eu comecei a rir achando que era zoeira, né. Essa quase passou batida. Essa aí, ó. Batida não, querendo. Não, desculpa. É hora de falar de expressão. Aí ele falou assim, eu falei, ué, não tem mãe batendo nem criança nenhuma. Aí a polícia entrou. E eles começaram a investigar. Mas eles eram... Eles estavam no churrasco do lado e a mãe do cara ouviu e falou, ó, estão espancando uma criança ali no lado. Caralho. Me diz, por favor, que o policial chegou e falou, tem alguma criança aqui? E tu respondeu, nada a ver, nada a ver. Não, a Nina não existia. A Nina não existia ainda. E aí ele começou, a gente falou, não... A gente matava ela. A minha amiga falou assim, não, não, é porque ela é atriz. Imagina, eu fazia teatro amador, assim, na época. Eu nem era de... E eu falei, cala a boca, que mané atriz. Eu tava brincando. E aí me virou e falou, então chora aí pra mim. Ah, mas então, aí foi, ele começou a procurar, ele foi em cada cômodo da casa, ele foi no quartinho que tinha lá no fundo. Aí eu falei, aí eu falei, vou mostrar pra ele. Eu vou mostrar pra ele como é que foi. Aí ele falou, vem aqui no banheiro, eu vou te mostrar. Não, vem aqui no chuveirinho. Aí eu entrei no chuveirinho, eu tive que ligar pra poder fazer a poça. Eu fui refazer, eu fui refazer a cena. Reconstituição, reconstituição. E a direta. Ficou um negócio ridículo, né? Ridículo. Caralho, isso é uma grande ideia pra quem realmente espanca a criança. Não, não, não. Peraí, polícia, olha esse chuveiro aqui, ó. Não. E o moleque lá todo arrebentado. Amarrado, né? E a polícia, realmente o barulho está muito parecido. Fique à vontade com o seu filhinho. Sua criança já estava espancada antes, né? É brincadeira, viu, Marlene? Obrigado, Marlene. E foi... Obrigado, né? A ideia foi dele. Mas a execução foi tua. Mas essa... Mas você sabe que dessa brincadeira, depois de muito tempo, eu fiz uma cena da Nina. Cena espancada? É, como se estivesse apanhando, brigando, por causa disso. Com o calço ao vento. Saindo com o jornal nelas. Aí, beleza, ficou tudo... O cara veio me cumprimentar, falou, olha, você enganou a gente. A minha esposa... A minha esposa estava... O policial rindo pra caralho. Ah, batendo a criança. A minha esposa estava quase chorando. Daqui se ia derreter. Aí falou, minha esposa estava quase chorando. Aí surgiu um homem falando, você é muito boa e pegadinha, você quer ir para o SBT? E volando. Aí volando, né? Aí, beleza, subi, fiz minha mala, estava com o cabelo, minha amiga terminou. Isso é tudo com umas piranhas na cabeça, assim. A dona Florinda ali, né? Tipo isso. Enfim, subi, falei, vou passar na casa da minha sogra e da minha avó, porque minha avó morava em São Bernardo. Então eu subi, eu vou dar um beijo na minha avó. Cheguei na casa da minha avó, estacionei, e na época eu tinha um escortezinho 1.6. Ah, tá. Achei que é, eu tinha um escortezinho no rosto. Não, um escorte... Pus no pulso aqui, assim. Buraco de tiro aqui na nuca. Ficou difícil. Não, era o carro que... Que eu me barbeava. Era um carro que... Eu tinha um cortezinho 1.0, então, quando meu pai trocou, era um carro que corria muito, mas eu não tinha... Não saia o que corria, amor. Deixei, eu fui lá na minha avó. Em 96? 96. Outras carroças? Havaia! Ah, falou novinho! Enfim. Aí eu parei na minha avó, cumprimentei minha avó, fui dar um beijo pra minha vovózinha, não está mais aqui. Aí minha tia, que é a filha da minha avó, e a minha tia... Gente, a sua família é doidinha, Marlene. Ela estava grávida de 8 meses, com barrigão, e a minha tia morava na mesma rua da minha avó. A avó estava grávida da tia. A avó estava grávida da tia. A tia estava grávida da avó. Não, a minha tia estava na casa da minha avó. A tia engravidou a tua avó. Tu estava grávida da tia? Não, a minha tia... Nasceu o titio avô. Aí nasceu um pincho e todo mundo, pincho que... Ah, meu Deus! Não. Virou caso de família, calma. Então, eu parei na casa da minha avó, cumprimentei minha avó. A minha tia, que estava grávida, filha da minha avó, ela morava na mesma rua. Não precisa falar que é filha da avó, né? É só a minha tia, acabou? Deixa eu falar que é avó. A avó não interessa. É minha tia. Hum, qual será a tia? De onde veio esse tia? Será que ela é filha da avó dela? Vamos ver a árvore e o gemelo. Caio Ribeiro na mesa tática. Vamos conferir aqui. Vamos ver a família cevada. Temos aqui a tia Skol, a avó Brama, o avô Bavária. A minha tia, que estava grávida, ela morava na mesma rua, só que a rua era uma subida. E ela estava grávida, ela foi à tarde para casa da minha avó, então ela desceu. E à noite, ela falou, você me dá uma carona, fia? Porque ela me chamou de filha. Fia, você me dá uma carona para a tia? Eu falei, lógico, né? Grávida, era à noite. Dá a avó? Não, era à minha tia. A tia eu chamava de filha. No quê? Caralho, ela estava grávida de ti? Ela se esforça muito para o outro cara, né? Ela me chamou de filha. E a gente vai te chamar de sobrinha, por favor. Tá, ela me chamava de filha. E ela estava tomando suco de limão, parecia a groselha, mas tinha gosto de tamarim. Não. Ela não estava tomando nem um suco nela. Ela não estava tomando nada na hora. Ela estava grávida. Eu estou voltando para poder continuar. É verdade. Não, mas por que eu te deixei de sobrinha? Tá. Eu acho que o filho já nasceu nesse meio tempo. O que eu vi? Não, era ridículo, porque era muito pouco. Ingrime. Ingrime, Ingrid. Era muito Ingrime. Era muito Ingrime. Só que ela me chamava de Ingrid. Que era o nome da minha tia. Que era filha da minha avó. Que estava grávida. Da Ingrid. Que não é o meu pai. Aí eu falei, tia... Caraca, tá mais complicado do que o gizanato. Não, não, não. Ela tem muito personagem. Eu quero saber que eu acho que vai chegar o cabeção. O que eu fiz? Falei, vou dar uma carona para ela, a grávida. Aí eu peguei, coloquei. Eu não vou falar mais quietinho. Aí eu falei, tia, entra. Só que como... Eu não estou... Parou, pera, pera. Júlio, Júlio. Não, não, calma, calma. Aí eu sabia. Eu falei, óbvio. Não, vai. Tá certo. Tá certo, tá engraçado. Vai, vai, vai. É a tia grávida. Ela entrou no carro. No que eu fui fazer a manobra, porque meu carro estava padecida, o que eu fui fazer para poder subir? Nessa, chegou dois ladrões, um de cada lado. Para assaltar a gente. E um deles era primo da tia? Não, não era parente. Não era parente. Mas um deles estava grave. A minha tia. Aí o que estava... Passa esse bebê. Não. Não, o cara chegou para a minha tia e falou assim, vai para trás, vai para trás, vai para trás. E eu estava dirigindo e ele falou assim, você vai para o lado. Aí minha tia desceu, eu falei, não, moço, ela está grávida, ela só vai atrapalhar. Vamos fazer o melhor jeito. Porque eu queria... Vamos buscar a eficiência aqui. Mas eu falei, ela está grávida, ela só vai atrapalhar. Porque eu já sabia o que estava acontecendo. Não, mata ela. Ela está doida. Que isso? Ela está grávida, né? Filha da puta. Ele falou, mata ela. Mas eu estava na frente da casa da minha avó, então era mais fácil dela entrar na casa da minha avó. E eu... De repente, você virou o coach do ladrão. Exatamente. Foi o que aconteceu. Os caras falaram, é verdade, deixa a grávida aí. Vai, vai. Aí a grávida falou, você não vai me deixar nessa rua, a Ingrid de jeito nenhum. E aí, né? Me leva. Aí, é Ingrid. Aí, é Ingrid. É o nome da minha tia. Mentira. É mentira. Não, mentira. Não. Era só para entender. Caralho, eu ia ser maravilhoso. Aí, eu fiquei, sentei no passageiro, ficou um desse lado, o mais velho, que parecia que devia ter uns 40 e poucos. E o de trás, que parecia que era menor. Ele devia ter uns... O que é isso? Acho que é tua tia. Uma cobra, uma cobra, uma cobra. Ah, que macabro, é macabro o que eu quis dizer. Tu queria falar cabra e falar cobra foi isso? Eu falei, queria falar macabro, eu falei macobro. Tu queria falar macabra? Macobro. Não, macabro. Ingrid, ela queria falar Ingrid. Gente, eu jantei, tá tudo certo. Como é que você faz TV? Eu jantei, tu falou? É, porque não é foto de oxigênio, comida da oxigênio na cabeça. Já tentou respirar? Caraca. O Diogo Portugal falou, Marley, peraí, eu não tô entendendo nada, não. Não é tempo. Meu Deus do céu. Eu tava preocupado de vir drogado, mas agora eu tô bem tranquilo. Devia ter... Jantado. Jantado. Eu devia ter jantado. O que que eu tava falando? Ah, aí eu fiquei... Aí, então, o de trás... Não, tá grávida não, já passou já. A gravida tá liberada. É. Ela foi embora, afinal. Ela foi, né? Ela entrou na casa da minha avó. E aí eu fui com os ladrões. E eu morava muito perto do... São Bernardo. A minha avó morava muito perto de Diadema. O que que a gente fez? Pegou uma avenidona e os caras começaram a ir pra Diadema. Eu falei... E aí? Você pode me soltar aqui na esquina? Não, não. Eu deixo aqui, ó. Eu falei assim... E aí? Ele falou, E aí que a gente vai dar uma volta. Eu falei... Hum... Legal. Eu falei... Posso pôr uma música? Eu falei, eu falei... Acho que eu tava tão nervosa... Bota, polícia, para quem presida! Polícia, para quem presida! Polícia, para quem presida! Polícia, polícia! Polícia, polícia! Eu falei, eu... Posso pôr uma música? Os caras... É... Eu falei, não, pra quebrar o gelo. Pra gente poder fazer esse rolê. Um encontro. Um encontro. Pra poder fazer esse... Né? Eu não sabia. Eu tava com medo, mas eu queria... Né? Facilitá-la. Tu reage de um jeito curioso a esse medo. Que não... Eu normalmente... Não. Ela falou, posso pôr uma música? Aí... Aí... Não, e eu falei assim... Não, posso pôr uma música? Eu falei, não, deixa eu colocar uma música. E era... Não era toca... Eu não tinha CD. O meu era toca-fitas. Sabe, Casado? 96. 96. 96. Não era ainda de CD. Era de toca-fitas, a cassete ali. Tocavam as óperas. Aí eu falei assim... Pode botar uma música, pode? Pode pôr um. Aí o ladrão te olha e fala... Aí o de trás... Caralho, aí vem a posição... 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 Caralho, eu tô adorando essa cena... Caralho, eu tô adorando essa cena... É... Virou um musical no final. Caralho... Rádio, músico. Todo mundo se abraçou... Não. Aí eu falei assim... Caralho, eu tô achando os assaltos na década de 90, os melhores assaltos. Caralho, eu tô achando os assaltos na década de 90, os melhores assaltos na década de 90, os três assim... What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Aí a tia volta... Tan, 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 tan... Eu não queria perder essa canção. Aí eu falei assim... Não, deixa eu colocar... Era quieto. Era quieto? Era quieto. Vocês lembram do era quieto? Claro. Caralho, era quieto, era quieto, quando você toca... Deixa todo mundo pulando que nem... E ele que é pipoco? É. Mas era só... No meio que tava um socorro. Não, eu falei... Vou colocar dois caras e falaram assim... É, você vai colocar essa musiquinha aí... Se esse carro tiver um dispositivo, que você coloca não sei o quê... Uh, caralho... Eu falei... É, eu falei... Nossa, de onde você viu isso? Essa caneta... Na hora que tu vira e fala... Cara, a gente tá em 1996, cara. É, você tá louco, né? Mas não tem esse dispositivo. Caralho, ela bota a fita, os bancos dele explodem. É, então? Ele pensou que era algum... O velho truque do alaqueto. O velho truque do alaqueto. Na hora que fala... Na hora que fala todo mundo pulando que nem pipoca... Bum! Esquenta! Pule que nem pipoca, filho da puta. Seu bastardo! Caralho, que maravilhoso. Na próxima eu boto SPC. Ele achou mesmo que tinha um dispositivo que fosse... Que fosse algum alarme, é, algum código. Falei, não, relaxa. Galaxa! Falei, vambora. É só com vocês aqui. Aí começou a tocar o alaqueto, eu querendo fazer uma amizadezinha. Falei assim, qual o nome de vocês? Ele disse, você tá louca que a gente vai falar nosso nome? A gente é ladrão. Falei... Ah, ladrão não tem nome, né? Vocês não têm apelido? Eu queria muito levar um tiso. Não! Tá bom! Ah, eu falei, ó, gente! Posso chamar de Tóquio? É, né? Você é o Diadema. Diadema. Você é o Osado. É o São Bernardo. Diadema e São Bernardo. Diadema e São Bernardo. Ai, caralho. Eu falei... Essa casa da moeda tá muito pobre. Você é anão. Vamos roubar uma grávida. O escorte de papel. Ele era branco. Ele era branco? O escorte era. Então, moço... Não, peraí. Essa é a hora de cagar. Tem a melhor parte de cagar. Falou em papel, né? Vai usar lá, né? Aí, a gente... Eles não falaram o nome. Óbvio, né? Não falaram também... Chamavam o quê? Ladrão 1, Ladrão 2? É, não... Tu não pediu o CPF deles também, não? Não. Tu apareceu no Aqui Agora, depois que não acabou? Não. Mas eu mantive... Não. Não, lembra? Pô, agora era um programa na década de 90, que era tudo que era barbaridade que acontecia nesse programa. Era o Datena de 90. Era o Datena de 90. Gil Gomes, né? Gil, quem foi o Datena? Ele estava... Ele falava assim... Aqui! Era o Kiko falando... Mamãe, querida! Perdida em Skiadema! É esse aí. Ouvindo o Araqueto! Eu não tava... Eu achei a gra... Pô, louco, eu vou pipoco! E ficou um silêncio, a gente continuou, tal... Vi que ele estava entrando em umas quebradas, e eu falei assim... Meu Deus do céu, e agora? Eu não tinha celular, não sei. Aí, o que mandava, né? O ladrão... Como era? O Diadema! O Diadema pediu pro São Bernardo pegar minha bolsa. Ô, cachorro! Outro cachorro! Outro cachorro! Pegar minha bolsa e fuçar na bolsa pra ver se tinha cartão, pra poder tirar dinheiro. E eu tinha acabado de... Era uma bolsa da Pacalolo. Era... Florescente, né? E ele achou um cartão... Falei com a sua camiseta da Fidudido. Fidudido. Nem mesmo. Caraca, quanto você tem? Nunca vou revelar nem. Isso, Zanineira! Pela cara, que eu estou revocindo. Ô, Zeca Camargo! Zeca Camargo! Nunca revelaria. Não é Maria, não é Maria. Aí ele achou um cartão que eu tinha acabado de ganhar do meu pai, que meu pai... Meu pai é muito fofo, bonzinho, né? Filha, mulher, toma, vai. E eu falei, pai, esse cartão não dá pra tirar dinheiro? Ele falou, não. Falei, tá. Não tem dinheiro? Era cartão, tipo, só o crédito, né? Só o... Só o passado, não podia... Sem limite. Só que eu não me atentei que atrás tinha pequenininho, assim, ó, banco 24 horas, mas era pequeno. Só que eu nunca tinha usado aquele cartão, se bobear, ele estava bloqueado, que eu tinha acabado de ganhar na semana, tal. E aí o cara achou e falou, vamos parar num caixa eletrônico. Sinta a atenção das pessoas. Vamos parar num caixa eletrônico. Falei, nossa, que diadema. Eu fiquei pensando, onde que vai achar um lugar aqui, né? Mota, é muito perigoso, moço. É, então. Melhor não dar bobeira até se fechar a eletrônico, não. Ele foi... Tem sequestra de tudo. Quer parar aqui em diadema, no banco? Você tá louco? Vão roubar a gente? Foi o que aconteceu. Ele parou num lugar escuro e eu falei assim, eita, ele falou assim, ó, vou lá. Aí o de trás, o seu Bernardo falou, eu vou lá, fica aqui com ela e eu vou ver. Eu não sabia onde que era, não sabia onde eu estava, só sei que estava muito escuro. E aí ficou eu, o cara lá no carro, e eu falei... Ouvindo a raqueta? Aí eu assim, não, aí eu baixei, eu falei assim, eu olhei, mato, mato, falei assim, moço, e se alguém vier assaltar a gente? Vamos se preocupar com a segurança? É! Aí ele parou, ele parou e ficou olhando pra mim e falou, não, não. Conhece pessoas? não, fica tranquilo que você tá comigo. Aí ele falou assim, aí moça, nem fala, você tá segura comigo. É, é, você tá segura. Claro, eu falei, eu tô com segurança. Eu falei, moço, tá tudo escurso. Que bom, porque por um segundo eu achei que ele fosse falar, aí moça, nem fala que eu morro de medo de me dar. Bate na ladeira aí. só ele falar, chega deu um negócio. Bate na ladeira aí. Aí o menino, o seu Bernardo foi, voltou, ele deixou a arma com o cara, porque o tempo todo, não, imagina, segura aqui pra mim. o tempo todo, ele ficava com a pistola aqui na cintura, sabe assim, que você fica, eu tava com aquela sensação, falei, meu, se eu chorar, ou se eu ficar muito nervoso, eu tenho que relaxar, porque eles, o ladrão, eu não sei como o ladrão faz, mas eu acho que você fica, fala, essa menina, pá, ele mata. Deixa aí, mas eu resolvi, resolveu apostar no Araqueto, né? Já que eu não sei. Tava funcionando, porque eles viram que eu tava calma, tipo, eu não tava tão preocupada, acho que por dentro, né? Eu tava, mas aí, beleza, aí o menino chegou, né? Eu tava me cagando, mas aí o cara voltou com o meu cartão e falou assim, aí eu fiquei com medo, ele entrou no carro e falou, é, essa loirinha aí, ela tá dando a pavor em nós, que não sei o que, essa menina quer morrer, porque esse cartão, não sei o que, ah, antes dele ir, antes dele descer com o cartão, eu falei assim, moço, eu tinha visto no Globo Repórter, isso, eu falei, moço, ó, só presta atenção que eu vi no Globo Repórter que se você ficar, tentar três vezes, a senha do cartão, bloquei ele, eu sou o ladrão, eu falei, não, não é você, caraca, desculpa, ele pediu a senha pra mim, ele voltou, quer dizer como é que você faz o seu trabalho, não é, era bem isso, obviamente, é muito bom, só quero ir pra casa mais rápido, aí ele voltou puto, aí o outro, ah, você tem que facilitar pra nós, você tem amigo rico? eu falei, eu tenho, mas eles estão viajando fora do país, porque, né? aí eu vou assim, ele falou assim, teu pai, faz o que? eu falei, ai meu pai, meu pai, meu pai faliu, meu pai tá falido, eu nem gosto de ficar falando, eu falei assim, meu pai, eu comecei a jogar um caô lá, de fazer triste, de triste, e você faz o que? eu falei, ah, estudante, né? e esse carro aqui, quem te deu? eu falei, então, meu pai, com muito suor, não sei o que, e nessa, e os caras falaram assim, é, mas você tá enrolando, nós vamos perder a viagem, que isso aqui, eu falei, não, relaxa, calma, a gente, vamos dar um jeito, vocês ficam com o carro, e aí os caras nervosos, saiu do lugar escuro, e a gente entrou numa avenida, a gente entrou numa avenida, beleza, eu acredito que minha tia grávida, não a Ingrid, a minha tia que estava grávida, já tinha ligado pro meu pai, e avisa, meu pai deve ter falado pra polícia, deixa que essa menina se vira, ai, que se foda, essa menina é ligeira, viu? vai voltar com a araqueta, ela tá com a araqueta, ela tem raqueta no carro, ela acha que ela tá com a araqueta, tem ladrão, tem araqueta, tem terra samba, tem ótimo, fica tranquilo, ela tem molejo, ela tem molejo, cara, você acredita que, quando o pisco e sobre, ele só ficou, aí, eles pararam numa avenida, sabe, não sei se vocês conhecem a CUPEC, ali, onde tem uma linha de trolebas, de diadema, não, não, tá, não conheço, tá, a gente anda muito em diadema, mas esse ponto mesmo, a gente perdeu, tem uma linha, tem uma linha de trolebas, que só passa trolebas, né, que é o, trolebas, não, desculpa, é assim, a gente é de Belém, Belém tem muito trolebas, tem, mas tem gente que não sabe o que é, eu não tenho ideia do que seja, mas eu quero muito andar de trolebas, para quem não sabe o que é trolebas, é de bebê, é um, é um ônibus, é um ônibus que é, trolego, eletrônico, elétrico, elétrico, não é a bateria, né, é, não, ele é, é o ônibus da pilha, pilha, isso, carrinho de motório de moto, autorama, autorama, só que ele tinha uma linha, que ia embora, ia pegar o jacau, ainda existe, e só passava trolebas ali, às vezes, alguns ônibus, que não era de trolebas, que era o wireless, tinha os wireless ali, ele entrava no caminho, o carro não podia, o que aconteceu? é tipo USB e Bluetooth, exatamente, tá, esses não são compatíveis, são, são, ah tá, isso eu sei o que vocês estão falando, é cabo e, não posso dizer o que eu estou dizendo, não posso dizer o que eu estou dizendo, vai, vai, continua, o que aconteceu? eu não sei nem o que é trole, vocês entenderam o que é trole? é tipo teleférico, né, sei lá, é um teleférico do chão, isso, exato, agora eu consegui, teleférico é tipo um fax, né, sacanagem, caraca, beleza, caraca, caraca, não é que o pará, só tem índio mesmo, vocês estão acompanhando, então, vocês estão visualizando, coitado, aí a gente parou numa avenida, aí chegou na civilização, não, chegou na civilização, não estava mais no lugar, não estava mais no lugar, na avenida, na avenida de lá, de Adema, a gente estava lá, o que aconteceu? a gente parou no farol, os caras respeitavam, eu estava sem cinco, eles eram ladrões, mas estavam de boa, eles estavam de boa, o que a gente parou? tinha um muro com nada aqui, e aí, a polícia parou do nosso lado, e os três olhando pra cá, os dois polícia, olhando pra gente, aí o cara falou assim, olha pra lá, eu assim, tá, então ficou os três assim, desfarsadamente, e os três olhando pro nada, porque não tinha cartaz, não tinha nada no mundo, só umas nuca olhando, a gente estava só de castigo, aí eu falei assim, não é pior, porque a gente está olhando pra nada, ele, cala a boca, eu falei, então tá, a Marlene é uma sequestradora natural, é um talento natural, quando vê os caras, foram pro cativeiro que tu levou eles, não é pior, não, eu fico imaginando que na volta, eles devem estar conversando com o outro, menina boa, vou chamar ela, essa é uma inspiração, dá pra treinar, treinar-se um pouquinho, ele era de Ademo, o senhor André, e ela era o professor, é o professor, gente, vira a cabeça pro lado, bota um araqueto, tá tudo tranquilo, aí, deixa essa grávida aí, a gente só grávida atrapalha pra cara, filha da puta vai querer mijar toda hora, deixa essa porra aí, bora direto aí, pega um posto melhor, filha da puta, mas quem é que pega essa merda, vocês querem roubar ou não? Segue os trolego aqui, que porra, os trolego, me dê essa merda nessa arma, aí filha da puta, o bagulho que é bom, e não erra a merda da senha, não, só bloqueia, ela era o professor mesmo, eu tô afim de roubar meu pai, tem um tempão, vai lá, vai lá, esse boca aqui é 24 horas, pega o endereço, bora, bora, eu até pintei o cabelo pra me disfarçar, essa não é a Marley, é a Marley fora da lei, se a polícia vier, 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 você matou esse homem com um tiro, não, era no chuveiro, ó, ó, nada a ver, matou de que de Lorenzetti, aí, beleza, saiu, o carro, o farol abriu, ele foi, né, na frente, a polícia ficou, e no que o carro saiu, a polícia deixou, ficou atrás, fez, é o cachorro, é o cachorro, bisque, bisque, eu sempre volto, não vou te deixar sozinha, amiga, fez aquele sinal da puré, no que eles escutaram isso, o cara, o de trás, falou assim, sai andando, aí eu falei, põe o cinto, porque o outro acelerou, e foi, eu não sabia que o meu carro corria tanto, tanto, eu acho, não, não era o meu carro, não, não, eu falei, coloca o cinto, porque eu falei, o negócio vai ser, foi perseguição, foi perseguição feia, baby driver aí, moleque, já botou a música da Araqueta, não, nem sei o que que tava rolando, a Nina Driver, a Nina Driver, não, nessa hora que eu falei assim, agora, eu vou morrer, eu não vou morrer de tiro, eu vou morrer de acidente, porque os caras, você não tá entendendo, eles passavam no tróligos, eles entraram na linha do tróligos, 20 dias, 20 dias, eu falava, tinha um tróligos vindo, o outro, ai desculpa, tinha um corredor, ele passava no meio do corredor, no meio do corredor, ele falava, nossa, meus retrovisores vão tudo pro saco agora, e os caras tinham manha, eu falava, mano, e as vezes, que maneiro, caralho, é muito legal viver isso, tu tá vivendo o próprio GTA, caralho, quatro estrelas em diadema, e tu bota, caralho, atropela aquela velha que chama atenção, e é muito foda, porque, como não tem muito helicóptero, só vai até quatro estrelas mesmo, né, não tem como avançar, não tem tanque, não tem porra nenhuma, viu o comandante Amildo, né, não dá tiro, só filma, era o seu Paulo, e aí subiu a adrenalina, aí, não, e a gente ficou muito tempo correndo, correndo, eles fugiram da polícia, que, assim, o meu era um Scott e 1.6, a polícia tava com o golzinho, o gol bola, é, que na época era moderno, a polícia tava de cego, né, que ficou, não, cara, anos 90, era o Oak Machine, de álcool, saindo fumaça pra cara, fugiu, eu só sei que a gente foi parar numa favela, que aí os caras começaram a se cumprimentar, galera, e aí fulano, eu sei o que, quando vem a Marlena assim, Marlena é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra, ela virou a dona de fogo, pra finalizar, e aí que nasceu o sangue, foi aí que nasceu o sangue, pra finalizar, eles começaram a cumprimentar todo mundo, eu falei, eles são da área, então aqui, eu falei, eles estão sempre amigos, virei comidinha, eu falei, não sei onde eles estão me levando, quem se conhece, e aí começou a cumprimentar, pararam numa rua, e falou assim, sai andando, falei, não é melhor a gente ouvir a raqueta, eu falei, o que que eu fiz, eu desci do carro e saí correndo, saí correndo, sem rumo, aí os dois pararam no carro, olhando, ô Laurinha, volta aqui, fica com o carro, sai andando, mas pega teu carro e vai embora, tô querendo uma carona pra casa, aí eu, ah, vocês não vão ficar com o carro, lá longe, gente, eu não quero incomodar, é, mas nem isso, dá vontade aí, já tá aprendendo a dirigir já, do começo ali embaixo do porta-luca, aí eles falaram, não, pega o carro e vai embora, aí na hora de ir embora, o Diadema, o Diadema, a gente não sabe desmanchar não, o Diadema, não chegou nessa parte do curso, falou assim, você é muito gente boa, gente, ele tem uma autonomia incrível, pode rodar muito, você é muito gente boa, você é muito gente boa, você ajuda pra caralho, aí ele assim, que time que você torce, ele, pega, pior pergunta, o de vocês, o que rouba, ah, eu sou mais do vôlei mesmo, assim, eu sou, eu sou mais do sino, agora choquem, cara, eles, né, eu sou Brasil, eu sou Brasil, que nem criança, eu sou Brasil, eu sou Brasil, eu trouxe pro Romário, eu sou Brasil, eu não lembro se ele tava com o gorro, não, ele não tava com, não tinha ninguém com o gorro, eu só sei que eu vi alguma coisa, de palmeiras, eles vestindo, e eu, eu sou corintiana, o que que eu fiz? eu falei assim, não tem mundial, não, e aí saiu correndo, morri, eu não, eu falei, e um deles tava na coisa de quebrada, né, eu falei, palmeiras, ele ainda fez assim, ele falou, então, ele pegou um gol, não sei da onde, falou, toma pra você, falei, coloquei, pô, obrigado, tá, você mesmo, entrou na gangue, aí o cara falou, é, agora é o seguinte, você vai cortar um pedacinho de sangue teu, do nosso, vai, junta, né, aí o, tua casa é ali, o São Bernardo, veio ali, tua casa é ali, era o seguinte, entrou, entrou, não tem mais volta, é, caraca, tá ligado aquela grávida, né, aí o que tava atrás, falou assim, é, você, precisa colocar um, CD, desse carro, falei, tem aqui, toma aqui, te bota aqui pra você, então, toma pra você, você foi muito de boa, você foi muito gente boa, viu, menino, me deu um CD do Mastros com Leite, caralho, imagina se tu fosse filha da puta, Mastros com Leite é o que? amor, é essa, é tipo isso, imagina, eles começaram, e usa, pegaram porró aqui, e aí, o ladrão porrozeiro, muito maravilhoso, o ladrão saiu falando, favela é nossa, ela é muito, nem imaginava que ia fazer, aí eu olhei e falei, pô, obrigado, obrigado mesmo, viu, eu lembro, pô, me adiciona lá, pô, é, tipo isso, né, aí eu, eu entrei no carro, e aí, eles saíram, e aí foi onde, aí a adrenalina baixou, e aí eu comecei a chorar, ou seja, de tarde, eu estava pintando o cabelo, batendo na criança, com a polícia, e a noite eu estava com o poder dos ladrões, mas eu não corri nenhum risco, porque foi super divertido, vocês viram assim, essa foi a minha história, assistam o sangue lá na Praça Nossa, que é uma representação, e aí